Papo de criminalista! Eu e o grande professor Mauro Otávio Nassif. Eu e o grande criminalista Mário de Oliveira Filho. Mauro, meus amigos, no mundo inteiro existem 1.200 faculdades de direito. Só no Brasil, mais de 1.460 faculdades. Ou seja, nós temos mais faculdade que o mundo inteiro junto. Isso é um absurdo, Mauro. É um total absurdo. A cada seis meses, as faculdades lançam no mercado um verdadeiro exército de novos bachareis que vão prestar o exame da ordem. E muitos deles, uma parcela bem significativa, alcança a aprovação e vem para o mercado. Ou seja, só cresce o contingente de advogados. E é importante a preparação. Mauro, existe no mundo hoje lugar para amador? Não existe. Amador não é lugar para advocacia. Advocacia tem que ter coragem e preparo. Muito preparo. Pensando nisso, o Mauro, com 53 anos de advocacia criminal, professor de inúmeras faculdades de direito de São Paulo, das mais renomadas, professor de cursinho, inclusive do Damásio, é um homem experimentado, com centenas, dezenas, milhares de sustentações orais, júris, conhecido no Brasil inteiro e reconhecido como uma das grandes autoridades do direito penal e do direito processual penal brasileiro. Muito bem, eu tenho só 42 anos, dentre os 53 dele, também ministrei aulas em várias faculdades, Marquês, Damás Jesus, Universidade de São Marcos, enfim. Criamos, nós dois, o papo de criminalista, para levar informações aos nossos colegas. Mas, reparamos que só isso não é o suficiente. Então, criamos as mentorias. E não existe mentoria online, é só presencial. Cuidado com esse engodo, né, Mauro? Ah, sim. Isso é conversa, é caça-níquel. Mentoria é uma coisa particular. É caça-níquel, é caça-níquel online. Não entra nessa. Criamos, então, as mentorias e os cursos. As mentorias são turmas de só 35 colegas advogados. E, preferencialmente, para o advogado recém-formado, até 10 anos de inscrição na ordem. Lógico, os mais velhos podem vir, Mauro? Pode. Nós temos já advogados por quantos anos? Já, até com 20. Até com 20 anos já tivemos colegas aqui reciclando e falando, Puxa, Mauro, eu não sabia disso. Até ex-assessor de desembargador. Sim, fazendo o curso com a gente. Muito bem. Nós vamos realizar, nos dias 8 e 9 de novembro, a quinta e última mentoria do ano em habeas corpus. Serão dois dias imersos em direito constitucional, direito processual penal, direito penal, lei 8.906, 94, súmulas e regimentos internos. E mais do que isso, vamos analisar casos concretos, Mauro. Vamos discutir os casos. Consustentação oral. Estratégias. É, a cereja do bolo, ele antecipou. É a sustentação oral. Memoriais. Memoriais. Tudo que envolve o habeas corpus. Liminar. Cabe eliminar em todo o habeas corpus, Mauro? Claro que não. Vamos ver isso. Vamos analisar. E eu convido vocês, venham participar desta última mentoria do ano em habeas corpus. É uma visita ao processo penal, ao direito penal como um todo. Contamos com a sua participação, com a sua presença. Vai ser muito bacana. Papo criminalista. A gente volta. Um grande abraço. Tchau.